No último episódio, finalizamos com dois péssimos resultados, um empate e uma derrota. Na tabela, isso não fez grande diferença. Estamos a 13 pontos do segundo colocado. Já na artilharia, o segundo lugar, o Vinícius do Goiás, se aproximou de mim, ficando apenas a 4 gols atrás na artilharia. Na tabela de assistências, a situação é ainda pior. O nenê do Vasco está apenas uma assistência atrás de mim, mas o maior estrago foi no meu psicológico. Para quem não sabe, eu sou bisneto, goleiro da seleção brasileira, e ele falhou numa final de Copa do Mundo. Esse erro o perseguiu pelo resto da vida, e na moral, eu sou meio que traumatizado com isso. Imagina se acontece comigo? Hoje, todos falam que eu sou um jovem prodígio. Mas e se eu falhar? E se eu errar? Será que eu vou tomar o mesmo destino do meu bisavô? Mas eu tenho que vencer esse medo. É o meu primeiro grande desafio profissional. É hora de enfrentar isso. Hoje, eu vou provar que eu sou sim capaz. É isso, manos. Iniciamos aqui um novo episódio. E a gente sabe que Casmurro, dessa vez, está com o psicológico abalado. E espero que isso não influencie na sua performance dentro de campo. A gente teve dois jogos muito ruins. Ou, no último episódio eu estava bom de cruzamento. É, foi só o último episódio mesmo. Primeira oportunidade já perdida. Como eu falei, eu não vou ficar rebobinando. Tem que prestar atenção. Foi a primeira do dia. Calma, calma, calma. Vamos embora, vamos para o próximo. Lembrando que a gente está vendo de um empate e uma derrota. Calma aí, vou tentar mais um cruzamento. Não, mas sobrou. Vamos lá. Aí, mano. Boa! Boa! Vamos embora. 1x0. Ah, mano. Era muito difícil encaixar ali, né? Era muito difícil encaixar ali. Meu amigo, é a bola da vitória, hein, manos? Vai ter que ser por cima. Ah, meu Deus, cara. Agora acabou. Foi empate. Meu, já terceiro jogo sem ganhar. Terceiro jogo sem vitória. E Casmurro vai ser criticado porque ele perdeu a bola que seria a bola da vitória, hein, mano? Nossa, 53 pontos. Ainda estamos muito tranquilos em questão de colocação na tabela. O grande... Olha lá, ó. Falei que ia ser criticado. Ponte Preta parece ter encontrado algumas dificuldades. Faz três jogos que a gente não ganha. Mano, a gente viu que lá na tabela de classificação está tranquilo. O problema é a artilharia. O Rosa do Havaí já empatou em gols com o Casmurro. Pode ser que a artilharia dele está ameaçada. Lembrando que ele já chegou a abrir cinco gols de diferença para o segundo. E nas assistências. Também, mano. Agora o Rômulo do Havaí. Mano, o Havaí é o novo grande rival. Vamos ver que posição o Havaí está. Eu não vi o Havaí. O Havaí está em terceiro. Então, é... Questão de tabela, a gente está tranquilo. Mas o Havaí está ameaçando a gente na artilharia e na tabela de assistências. Próximo jogo vai ser contra o Londrina. Essa é a rodada 21 de 38. Mano, será que agora a gente consegue tirar essa zica? Pelo amor de Deus, cara. A gente está há muito tempo... Ó, falta eu não sou bom, mano. Já vou avisando. Mas pelo menos o goleiro está lá do outro lado. Boa! Eu fiquei quietinho porque a bola foi bem devagar. O goleiro vacilou, mano. O goleiro vacilou. Agora é pênalti. Boa, goleirão. Mano, eu acho que eu não levei um gol de pênalti ainda nessa série. Ó, é a oportunidade que tem. Caso murro de novo. Pior que está longe do gol. Ah, e se eu tentar... Eu vou tentar uma ousada, hein? Coberturinha ali do outro lado. Nossa, foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Vou tentar o cruzamento, mano. Certinha. Voltei, voltei. Agora é gol, hein, mano. Boa! Não! Ela pingou! Calma. Nossa, eu estava comemorando. A bola pingou, bateu na trave. Agora eu vou acertar, mano. Dois cruzamentos acertados. Boa! Não precisei nem usar. Mano, a bola bateu na trave. Como assim, cara? Boa, essa aí é a comemoração do Pedro, hein? Uma vitória. Finalmente, depois de três jogos sem vitória, conseguimos a vitória de novo. Ó, mano, de verdade. Sobre, eu acho que o título já é praticamente nosso. Ainda tem muita rodada pela frente, mas está bem tranquilo. E eu não lembro. A gente conseguiu fazer gol? Eu quero ver como é que ficou a artilharia, mano. Ó, ficamos um gol à frente do Romulo. O Romulo não fez gol. Em assistências, eu acho que a gente não deu assistência. Será? Demos. Demos uma assistência também. Tamo uma assistência à frente. Então, em artilharia e assistência, tamo com diferença de um. Mais uma partida agora contra o Sampaio Correia. Boa bola! Na briga, hein? Tem alguém na área? Pô, eu vou tentar aquela pro Casmurro, hein? Não está impedido. Vai ser de levinha no pé do Casmurro. Fica vendo. Ah, e por pouco. Perdi a primeira chance. Um pouquinho mais forte tinha conseguido, mano. Mano, vou tentar um Casmurro. Certinha. Vai, Casmurro. Ah, meu. O Casmurro está de moleza também, velho. Não está jogando bem, cara. Não está jogando bem. É para ele ter pulado antes. Pênalti. Para garantir um empate. Casmurro. Pelo menos um empate. Eu vou chutar na meiuca. Metei a bicuda na meiuca. Vamos. Não! Crise, mano. O Casmurro perde mais um gol, mano. Ele está mal demais, velho. Ele está mal demais. O psicológico dele está afetado. Mano, com certeza vai ter crítica, mano. Eterna promessa? Sim, parece que o Casmurro está falhando. Mas a gente vale lembrar. Vamos ver como é que ficou a situação dele na artilharia. Ó, ele empatou de novo. Vinícius empatou de novo com ele na artilharia com 26 gols. E assistências também empatou, mano. Ele está indo muito mal nos últimos jogos. E não só ele, como o time como um todo. Porém, como o nosso começo foi muito bom, a gente está a 11 pontos do segundo colocado. Então, está tranquilo. Mano, dos últimos cinco jogos... Ó, a gente vai enfrentar o Goiás. O Goiás tem o artilheiro Vinícius e a gente contra... Mano, é um ótimo jogo para o Casmurro recuperar a moral, hein, mano. Então, vamos enfrentar o Vinícius aí. Um grande jogo para ver se a gente consegue. Será que sai daqui o artilheiro da próxima rodada? Vamos ver. Ó, o Casmurro já vai na assistência. A assistência é bom também porque a gente precisa se afastar, né. Ah, de novo, mano. Está muito mal, cara. Mano, olha o... Eu vou tentar o cruzamento. Não vou chutar, não, mano. Está maluco. Tentei o cruzamento. Deu certo no peito. Mano, se ele fizer, assistência. Ah, não, velho. Como essa bola pinga. No máximo, a gente vai empatar. No máximo, a gente vai empatar. Ó, vamos chegando pela ponta. Casmurro esteja na área. Putz, mas que posiçãozinha, hein. Vou tentar o cruzamento lá do outro lado, mano. O Casmurro está muito bem marcado. Tentei o cruzamento. Foi. Vamos! Pelo menos o empate conseguimos, mas, de novo, o Casmurro não fez gol. Será que quem foi... Se o Vinícius fez gol, ele assumiu a artilharia, hein. Mais uma vez, ó. Beleza. Também mantivemos os nove pontos. O treinador quer que Casmurro não perca o treino antes da partida, mano. E, mano, o Casmurro, ele vem perdendo muitas partidas porque ele vai a pé para o treinamento, porque ele não tem carro. Ele é de uma família muito humilde e ainda não recebeu o salário suficiente. E aí gerou essa polêmica. O treinador quer que o Casmurro nascimento não perca o treino antes da partida. Ele... Ninguém sabe disso. Ele não conta para ninguém. Mas está gerando problema. E, mano, está vendo? Ele está em crise, velho. Ele está muito mal. A nota dele, no começo, estava quase 10. E agora baixou para 8.8. A precisão dele está beirando 72%. Está muito mal. Ele está passando por um momento muito ruim. E olha... Olha isso, mano. Dos últimos seis jogos, a gente teve só uma vitória e três empates e duas derrotas. E ele perdeu a artilharia. O Vinicius deve ter feito dois gols e, mano, ele simplesmente... Dois gols atrás. Ele perdeu a artilharia, mano. Crise. Mas a assistência a gente se manteve em primeiro. Pô, está feia a coisa. Vamos ver se nesse jogo ele se recupera. Próximo jogo contra o Botafogo. Cara, eu vou tentar o cruzamento lá no fundo, porque o Casmurro está no meio de três, tá ligado? Vamos ver se dá certo. Deu certo. Foi onde eu queria. Pô, mas que... O que você fez aqui, irmão? Que horrível, velho. Vamos ver se dá para tocar para o Casmurro. Deu. Também está muito bem marcado, velho. Como é que eu vou tirar daqui? Mano, eu vou tentar chutar aqui, ó. Nossa! Na trave, velho. Ó, pênalti. Vamos, tem que pegar. Oi, eu pensei que o goleiro não ia. Pegou, boa. Aqui vai ter que ser chute direto. Não tem como. Chutei. Boa. Pelo menos um. Por favor, Casmurro, pega essa bola, vai. Ah, cruzou mal, mano. É. Casmurro está com o psicológico totalmente afetado, mano. Está muito mal. Mas acho que a gente garantiu a vitória, pelo menos. Vamos ver. Vitória, boa. Pelo menos isso. Ó, estamos 10 pontos a frente do Havaí, mano. Mas eles diminuíram a vantagem. Galera, a gente recebeu uma proposta do Allianz Lima do Peru. Galera, desculpa. Não. Não. Da primeira divisão, mas assim, eu vou rejeitar, mano. Comenta aí se vocês acham que eu tomei a decisão certa. Pô, não, mano. Peru, não. Só mais ficar aqui mesmo. Ó, pelo menos conquistamos uma vitória. Oh, a carretilha. Essa carretilha aí é uma animação nova. Que legal, mano. Vamos ver se... Mano, se eu fizer um gol, depois de uma carretilha, uma cobertura... Que golaço! Boa! Não era para o Casmurro... Ah, mas eu vou chutar aqui direto. Não era para o Casmurro essa bola, mas vai dar bom. Boa! Ele voltou! Ele voltou! Mostra a camisa! Mais uma vitória conquistada. Vamos ver se ele voltou. 63 pontos, 12 pontos à frente do segundo colocado. Ponte Preto está lutando pela classificação. Lutando não, a gente já está classificado. Meu amigo, a gente caiu demais. Estamos 4 gols atrás do artilheiro. Ah, não. Mas as assistências ainda estão com a gente. Estamos empatados, mas olha o problema. Temos o Nenê e o Modesto. O Nenê do Vasco e o Modesto do Alagano na nossa cola. Sem falar que o Iago também, né? Do CRB. Mano, mó galera, ó. Até a sexta posição está todo mundo na nossa cola. Vamos para mais uma partida. Mano, eu me divirto demais com esse jogo. Eu nem vejo o tempo passar. Agora contra o Cruzeiro. Jogo difícil. Cara, eu vou tentar uma cobertura, hein, mano? Vou tentar uma cobertura. Nossa, golaço. O lançamento do Casmurro foi lindo e a cobertura aí na cara do gol, na frieza, foi golaço. Boa, 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 boa. Ó, vamos lá. Vamos para o menu. Vamos ver se contou com uma assistência. Ó, molecada. Recebemos uma proposta legal aqui da Premier League, só que é do Accrington. Não conheço. Tá, vamos adicionar a lista e vamos ficar de olho no Accrington. Temos mais dois, porque a gente pode ter. A gente já está com cinco gols. Começamos a ser observado pela Inglaterra. Inclusive, já deixa aí nos comentários, se você achou o vídeo até aqui, se esse Accrington é um time interessante para a gente ir. E olha isso, mano. Na artilharia a situação ficou feia. Seis gols de diferença para o artilheiro. Já na parte de assistência, estamos liderando isolados, né, com um gol à frente do Modesto. Mas ainda tem que tomar cuidado. E, mano, apesar desse vídeo ser bem divertido, eu nem vejo a hora passando. A gente jogou sete partidas aí, brincando. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você quer assistir o próximo vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, se está curtindo, compartilhe essa série, porque não está pegando tanta view. Então, eu preciso da sua ajuda, mano. Por favor, fortalece. Tamo junto. Obrigado. Falou. Falou, mano. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto